Acabei de chegar aqui na doca e já tô enxergando o Indoraptor e também, pelo que parece, tem um velo ali do outro lado. O problema é que o velo pode caçar a gente, o Indoraptor também, né, no caso, mas acredito que ele pouparia a nós. Tá, vamos correndo aqui nessa direção, eu vou fazer a volta e tentar pegar aquele velhinho ali. Por enquanto, é o máximo que a gente pode fazer. Já que estamos com o Indoraptor filhote, é o que a gente tem pra caçar. Eu estou aqui 0, 704 e não! Chegou o Indoraptor e caçou, velho! Eu não acredito! E tá olhando... Nossa, devorou! Eu nunca vou te perdoar! Eu nunca vou te perdoar! Não, era meu! O cara furtou o meu velo, velho! E ainda saiu correndo e foi pra lá. Nossa! E o pior é que eu tô com fome. Ó, tô escutando aqui, ó. Pelo que parece, tem um sucumimos filhote. É nessa direção. Tá, vamos deixar ali o Indoraptor. Ih, tem alguma coisa ali junto, ó. Tem um filhotinho ali. Eu poderia caçar, mas pode ser que seja um filhote de Indoraptor. Até dele mesmo. Então, se eu caçá-lo, ele vai vir atrás de mim. Vambora, então. Vamos sair daqui. Eu vou entrar no meio do mato e descansar. E bom, né, galera? Estamos aqui como Indoraptor filhote tentando crescer e chegar na fase adulta. Eu espero que a gente consiga. Ainda tem muito o que a gente explorar e caçar. Então, vamos lá. Acabei de encontrar aqui um Carnotauro. E ele tá passando, correndo aqui na minha frente e nem me viu. Vamos tentar chegar perto dele. Eu já me recuperei aqui um pouquinho da minha fome. Até porque tinha ali uma carcaça de avaceratops. E eu tô correndo aqui perseguindo esse meliante. Porque eu vou tentar transformá-lo em minha carcaça. Ih, rapaz. Nossa. Eita. Ele tá tentando me morder. Opa, acertei ele. Ele sangrou. Ó, saiu correndo lá, ó. Ó, ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ai. O bom é que o giro dele é ruim, né? Caraca, o maluco veio pra cima sem piedade. Ó, lá tá ele. Saiu correndo. Vamos atrás. Opa, ele tá vindo aqui. Ó o giro. Caraca, velho, sinistros. Ó, eu tô correndo aqui, mas eu vou ficar cansado. Peraí, vamos lá, vamos lá. Aí, toma. Olê. O problema é que é difícil chegar nele, galera. Sério. Ó, ele tá correndo ali ainda. Ó, eu vou correr pra lá. Foi. Aí. Dribblei. Aí, eu acertei ele. Ó, toma. Acertei mais uma. Vou ameaçar. Ó, ele tá vindo aqui, ó. Ó, 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 ó a pedra. Aí. Toma. Tô mordendo. Fiz, ele bateu a cabeça na pedra, velho. Ó, ele tá vindo. Aí, ó. Ele tá girando. Ele tá girando em volta da pedra. Ai, ai, ai. Muito bom. Calma aí. Ó, saiu correndo gritando agora. Vamos deitar um pouquinho só pra recuperar. Como pode existir alguém com esse poder? Beleza. Ele saiu correndo lá pra baixo e eu consegui me enfiar no meio da floresta aqui. E eu acho que ele tá gritando alguma coisa. Eu vou deitar aqui até. Só encontrar um lugarzinho melhor. Pronto. Conseguimos escapar dele. Eu ainda tô com fome, mas tudo bem. Eu tô escutando até ele grunindo. Eu acho que ele... Acho que ele tá aqui perto, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vi que ele tinha descido pra cá. Daí eu saí correndo pra essa direção. Consegui escapar dele. Vamos descer. Ali tá ele, ó. Olha só ele ali. Eita, nossa. Tem um velo atrás. E ele tá com uma carcaça ou uma pedra aquilo ali. Agora eu não sei. Olha o tamanho daquilo ali. Olha, ele tá lutando contra o velo. O velo tá atrás dele, galera. Olha só. Tá indo ali, ó. E é realmente uma carcaça, pelo visto. Vamos se aproximar. Nossa, é uma carcaça grande. Ó, correndo aqui. Opa, vou embora antes que o velo venha pra cima de mim. Vamos desviar aqui. Caraca, uma carcacinha. Eita. E o velo frenético atrás dele, né? Pronto. Deitei aqui, agora eu recupero. Depois a gente volta e come aquela carcaça. Nossa. Do nada uma carcaça e agora ele tá sendo perseguido. Por isso que dá me atacar, viu? Capaz, não tem nada a ver isso que eu falei, mas beleza. Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin. E pelo que parece, aquele Velociraptor correu o Carnotauro. Eita. Ele é mais poderoso que eu. Uau. A mãe dele deve tá muito orgulhosa. Será que o velo eliminou o Giga? Ah, então é por isso que o Carnotauro saiu correndo. Ah, agora tá explicado. Por causa do Giganotossauro ou, de repente, por causa do velo. Um dos dois. Ainda bem que eu me enfiei ali no meio do mato e me escondi. Pronto. Estamos agora a 100%, como pode ver ali. E agora a gente se afasta dessa carcaça. Pode ser que aquele Carnotauro, se ele não faleceu pro velo, ele volte pra cá. Então eu vou correr e deixar a carcaça pra ele. Ele foi aqui pra cima. Bom, ele é rápido, né? Então ele pode estar em qualquer lugar agora. Bem longe de onde a gente tá aqui. Ou ele pode estar no meio do mato, descansando, depois de batalhar com o Velociraptor. O que é uma opção bem válida. É, vambora. Vamos sair então. Estamos aqui 0664 ainda. Falta bastante pra crescer o suficiente. Acabei de escutar aqui em cima um Giganotossauro. Ele tá gritando. Eu tô indo em direção a ele, porque vai que sobra uma carcaça pra gente. E também, daqui a pouquinho a gente chega em um rio. É o Golf, no caso. É só correr mais um pouquinho aqui, ó. Com a nossa super velocidade. Ainda tô filhote, então... Não tenho exatamente aquela velocidade de Indoraptor sinistra. E também já tá ficando de noite, então temos que nos preparar. Ó, ele gritou. Será que tá tendo uma batalha aqui? Ó. Eu acho que tem dois Giganotossauro brigando. Eita, nossa. Briga por território. Essa eu quero ver. Eita, nossa. Olha ali. É tirar o Giganotossauro Rex versus Giga. E eu cheguei no momento final. Nossa, o T-Rex venceu. Derrotou dois Giganotossauros. Eu cheguei aqui em cima da hora. E o Rex tá todo ferido. E aí a gente pode aproveitar aqui, né? E saciar a fome. Ó, ele não pode se levantar. Mandou amizade. Eu tô aproveitando, né? Tem que ser. Já tá bem escuro também. Vamos utilizar aqui a Night Vision. Só comer mais um pouquinho. E já vamos ficar com 100%. Caraca, chegamos aqui no fight. Agora eu saio correndo aqui. Tomo água e vou embora. Porque é assim. Só se aproveitar mesmo. E eu acho que eu vi uma outra carcaça ali pra baixo. Vamos sair daqui. Se enfiar no meio do mato e descansar. Acho que amanhã a gente já vai tá bem grandinho. Eu cheguei aqui pra devorar um pouquinho da carcaça. Agora tem dois tiranossauros Rex. Mandei amizade aqui. Vamos ver se eles deixam. Eu acho que eles nem me enxergaram, na verdade. Aí, ó. Vamos chegar aqui e comer. Aí, devorando um pouco. Os caras nem viram, velho. Agora me viram. Não é possível. Mas acho que tão deixando. Vamos correr aqui, ó. Ai! Não me elimine, por favor! Ó, mandei amizade. Vamos comer aqui. Caraca! Olha isso! Ó a ousadia! É que eu sou pequenininho, né? Então... Então tudo bem, eu acho. Aí, só comer pra ficar meio que 100%. Aí, novamente, a gente desce ali. Toma água e sai correndo. Beleza, aí, ó. Agora saímos por aqui. Eu tomo uma água. E já vamos embora. Eu tô olhando aqui pra ver se eles não vão, né? Ir atrás de mim e me morder. Mas eu acho que não. Eles têm carcaça. E também eu não sirvo nem pra palitar os dentes, né? Então... Aí. Bora, bora, bora. Valeu! Agora a gente corre pra cá e fica escondido de novo. Já estamos até 0824. Já são 7 horas e 20 minutos. E já podemos virar aqui um Endoraptor de fato. Vamos lá? E pronto. Saca só. Estamos aqui com o nosso Endoraptor finalmente crescido. E claro que a gente não tá completamente crescido, né? Mas... Vamos tentar já caçar alguma coisa porque eu estou com fome. Mas a gente vai ficando por aqui para um próximo episódio. Eu sei que provavelmente a gente terá bastante ação como esse. E eu espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Já vou procurar alguma coisa aqui para caçar. Então aguarde aí o próximo episódio. Valeu! Tchau! 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 Tchau!